Um passeio na Praça de Benfica é um momento agradável que você não pode deixar de fazer. Tem playground para as crianças, espaço para caminhadas, rampas de acessibilidade e local para aquela conversa entre amigos. A Prefeitura caprichou em cada detalhe para que você desfrute do melhor ambiente. Por isso é importante que você ajude a cuidar desse patrimônio que é de todos. Praça de Benfica é turismo, é Benevides mudando para melhor por toda a cidade. Prefeitura e você fazendo a mudança acontecer.